A entrevista aconteceu ontem em São Paulo, às 10 da manhã. Fábio Assunção está ansioso. A partir de amanhã, começa a gravar as primeiras cenas da microsérie Dalvi Erivelto, sobre a vida, os escândalos e o amor de dois grandes astros da era do rádio, Dalva de Oliveira e Erivelto Martins. E já é por causa de Erivelto que Fábio está de bigode. E eu estou me reencontrando com a música através de Erivelto Martins. Então eu estou me preparando, fazendo aulas de canto, aulas de violão no Rio. O papel marca a volta de um dos atores mais queridos e talentosos da TV brasileira. Em 18 anos de profissão, foram 12 novelas, 8 filmes e várias minisséries de sucesso. Vou ficar do seu lado. Para sempre. Em novembro do ano passado, Fábio deixou a novela Negócio da China, na qual era a protagonista, alegando problemas de saúde. Hoje, depois de 10 meses de afastamento, o ator de 38 anos se considera pronto para falar de peito aberto sobre o que aconteceu. O que aconteceu, Fábio? Por que você se afastou? Olha, eu me afastei porque... Eu acho bom falar sobre isso. Eu nunca falei sobre isso. Não porque eu tenho aqui nada para esconder, mas é porque isso foi uma coisa tão íntima. Eu me tornei dependente químico. Foi uma coisa que... É muito difícil você administrar dependência química com qualquer coisa que você faça na vida. Para a gente entender melhor, há quanto tempo você vinha enfrentando o problema do vício? Olha, eu já tinha... Já há alguns anos. Mas eu acho que nos últimos 3 anos, 3, 4 anos, foi que a coisa começou a ficar mais difícil, mais complicada. Você tinha dificuldade de trabalhar? Eu acho que o problema maior era respeitar meus compromissos, os horários. E chegou uma hora que realmente eu fiquei perdido, assim. Eu não sabia mais se era terça-feira, se era quinta-feira, se era sábado. Eu tinha medo de marcar um jantar. Eu tinha medo de... Sei lá, se eu tinha uma gravação de manhã, eu já ficava falando, puta, de manhã, mas será que vai acontecer? Será que... Porque esse processo de droga é uma coisa... É muito duro você dizer que não vai fazer mais uma coisa e você fazer. Você chega, agora eu não faço mais. Agora acabou, vou ficar bem, não sei o quê. E dois dias depois você está fazendo de novo. Quantas vezes você já tinha tentado começar um tratamento ou fez um tratamento, mas acabou não funcionando? Olha, eu tinha feito, quando acabou o paraíso tropical, eu fui para fora do Brasil. Um alcoolista. Uma clínica que tem fora do Brasil. Fui uma vez. Em Miami? Não, não. No Arizona. Arizona. Perto de Phoenix. E... Fiquei lá 40 dias. Aí voltei. As coisas não deram certo. Aí eu voltei para lá de novo, para a mesma clínica. E fiquei dois meses. Dois meses, mais ou menos. Melhorou? Melhorou, melhorou. Mas eu voltei, aí fiquei um tempo bem. E depois as coisas começaram a não ir bem de novo. Está preso na Polícia Federal de São Paulo, um homem detido ontem num flat, quando oferecia cocaína para o ator Fábio Assunção. Logo depois do incidente, Fábio desistiu de ser dode na novela A Favorita. E o papel foi para Murilo Benício. Meses depois, ele aceitou ser heitor em Negócio da China. E eu fiquei afim de fazer novela. Mas aí, realmente, eu tomei minha rasteira total. A coisa veio forte, entendeu? E veio de um jeito que foi muito difícil para mim. Foi muito difícil para mim. E me pegou mesmo. E aí eu dancei, entendeu? E demorou para você aceitar que sim, você tinha um vício, que você precisava se cuidar, parar para se cuidar? Demorou, demorou. E, aliás, eu acho que isso é o primeiro passo para lutar contra isso. Você assumir que você tem um problema e pedir ajuda, entendeu? Você sentia medo que as pessoas também pudessem achar? Totalmente. Eu sentia medo de ser julgado, de ser criticado, de até ser visto como uma referência negativa. Eu acho que esses medos todos fazem com que você só aumente o seu problema. Eu acho que o ano passado, o que aconteceu, de certa forma, foi maravilhoso. Porque quando eu tive a minha doença exposta, eu pude ficar livre, entendeu? Eu falei, bom, agora que todo mundo sabe, eu vou assumir isso, então. Pô, eu tirei o peso das minhas costas. Aí você decidiu virar a página. Quer dizer, aí você disse, bom, agora eu vou fazer um tratamento mesmo para valer, vou parar. E como é que foi esse tratamento? Olha, eu acho que esse tipo de tratamento é como se você atravessasse um deserto. Um momento de solidão, assim, é difícil. Mas, assim, nada é mais difícil do que viver com droga. Então, qualquer tratamento é mais fácil do que a vida que você estava tendo. Quanto tempo você ficou lá? Cinco meses. Eu fiquei quatro meses numa clínica, que é uma clínica muito fechada, e depois eu terminei o meu tratamento no último mês final, numa outra clínica onde eu podia receber visita. Eu tenho um filho, o João, de seis anos, que é um encanto na minha vida, entendeu? Que é uma pessoa que eu não... que eu não fingi para ele que nada estava acontecendo, né? Ele via que eu não estava bem. Aí eu disse para ele que eu estava indo para uma clínica para aprender a dormir, a acordar e a comer na hora certa. E ele entendeu. Eu acho que a pergunta que todo mundo se fez é por que o Fábio Assunção, esse cara bonito, bem-sucedido, famoso, querido por tantas pessoas, acabou sendo atraído por drogas? Eu não posso pedir nada para mim. Eu tenho saúde, eu tenho uma família linda, eu tenho trabalho, assim, eu acho que eu já... Eu só tenho agradecendo. Você tem essa resposta? Tenho, eu acho que o espírito da gente, ele não está muito interessado se você tem tudo ou se você não tem tudo, se você faz sucesso. Eu fui, sei lá, eu fui brincar com uma coisa que eu não tinha a dimensão do quão perigosa ela é, entendeu? Porque eu acho que a gente tem um lado, às vezes, que é autodestrutivo, entendeu? Eu me coloquei em risco várias vezes, né? risco de saúde, risco de vida, risco de ter problemas legais. Isso, eu me sinto abençoado, porque quando eu estive na clínica, eu conheci pessoas que têm sequelas, pessoas que acabaram se envolvendo em acidentes, coisas que não se pode mais reverter, entendeu? Então, eu acho que eu passei por essa tempestade e me sinto muito bem. Agora, nesse período de tratamento, como é que ficaram os relacionamentos? Os amigos se afastaram de você, ficaram do seu lado? O que aconteceu? Você sabe que eu tive alguns amigos que foram embora, né? Mas eles, eu não tenho nenhum ressentimento em relação a isso. Esse movimento só me ensinou o verdadeiro significado da amizade, entendeu? Quem deu mais força pra você nesse desafio de largar o risco? Bom, a Karina, totalmente... Namorada, sua namorada, né? É, não tem nem o que dizer, assim, não arredou o pé um minuto. Karina, inclusive, tá acompanhando a entrevista hoje aqui, né? Meus pais, nessa época da clínica, se aproximaram muito de mim. Você hoje se sente completamente curado? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. E não quero me sentir. Porque eu acho que esse lado... Esse lado da doença, eu não posso fingir que isso não existe, né? Esse diabinho. Eu não posso achar que ele não existe ou que ele... Eu tenho que ter o respeito por ele. Mas, assim, eu tô encantado de como a recuperação é uma coisa genial. Eu hoje, marcar os meus compromissos, marcar e eu estar lá... Isso me dá uma sensação de vitória, assim, de... Pô, eu tô conseguindo, sabe? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Dezinho, btu?